O Bolsonaro tá desesperado com a Polícia Federal, que tá lá nos Estados Unidos investigando o caso das joias. E ele tá com ciricutico, já se internou no hospital, já cancelou toda a agenda de eventos pra maio, e isso tem um motivo muito grave. É muito sério o medo do Bolsonaro, e eu vou te explicar. O Bolsonaro sabe tudo o que ele fez. Ele sabe o crime que ele cometeu, ele sabe que ele vai ser julgado, sabe que vai ser condenado e sabe que vai ser preso. Ele já preparou até o discurso de perseguido, e já fez até pedido de que ele quer um perdão. Tem dez projetos de lei pra dar anistia pra ele lá na Câmara. Nenhum deles vai prosperar, mas os pedidos existem. Então ele sabe que ele vai ser julgado, condenado e preso, ele sabe o que ele fez. Mas ele tem uma esperança. Uma última esperança, que é o seguinte. Se o Trump vencer as eleições no final do ano, ele tem muita chance de vencer, aliás, poderia ser que o governo dos Estados Unidos pressionassem empresários brasileiros com negócio nos Estados Unidos pra esses empresários no Brasil pressionarem no STF, no TSE, pra devolver os direitos políticos pro Bolsonaro e pra não prendê-lo. Essa é a última esperança que o Bolsonaro tem, que venha a pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil e que atue aqui na justiça. Por isso o Elon Musk. Essa é a esperança dele e mais nada. Aí o que que acontece? A Polícia Federal tá nos Estados Unidos com o FBI. Porque se o Bolsonaro cometeu crimes, ele cometeu crimes enquanto ele estava nos Estados Unidos. Se ele levou joias roubadas do Estado brasileiro pra vender, ele vendeu nos Estados Unidos. Ele recomprou nos Estados Unidos. Ele fez negócios sem ter autorização pra isso nos Estados Unidos. Ele não declarou imposto de renda nos Estados Unidos. E mais, se ele comandou uma tentativa de golpe de Estado no Brasil a partir de território americano, ele cometeu o crime que chama terrorismo doméstico, que é quando você usa da violência pra obrigar um político a mudar uma posição. E aí, meus caros, se ele for julgado e condenado nos Estados Unidos, não adianta Trump fazer nada, porque ninguém nos Estados Unidos vai ajudar um bandido condenado na justiça americana. Você entendeu? Como é que eu vou justificar que eu vou acobertar um bandido que cometeu crime em solo americano? Esse é o desespero dele. Ele sabe que aqui ele vai ser condenado e não tem muito o que fazer. Ele conta com a ajuda externa dos Estados Unidos. Mas essa ajuda não virá se ele for julgado e condenado lá. E ele está sendo investigado, não só pela Polícia Federal, como pelo FBI por ter cometido crimes lá. Por isso que deu piriri, por isso que ele já cancelou a agenda de maio, por isso que ele disse que ele está doente, porque agora o bicho pecou. A última esperança está indo por água abaixo. O que você acha? Responde aqui pra mim nos comentários.